Olá pessoal, sou o Kleber da Barra Discos e estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês um pouquinho da Barra Discos e as novidades que nós programamos agora para esse final de mês, beleza? Então vamos lá tentar ser rapidinho para poder mostrar tudo, porque tem bastante coisa e eu não quero deixar nada para trás, velho. Então vai lá, Super Red Melon, Red Melon 6, 7 centímetros por apenas 180 reais, tá? Aproveite, adquira seu Red Melon, são poucas unidades que estão disponíveis nesse valor, fechado? Vai lá, quem pediu? Red Malboro, então está aqui, mais Red Malboro para vocês, também está com 6, 7, se brincar, quase 8 centímetros por apenas 100 reais, tá? E uma novidade de Barra Discos, pouquíssimas unidades, Pigeon Snake Skin, 8 centímetros por apenas 120 reais. Então vai lá, de novo, Pigeon Snake Skin, 8 centímetros por apenas 120 reais. É um peixinho difícil de conseguir, viu? Tem um, acho que 4, 5 apenas aqui, que eu nem ia vender, mas resolvi colocar a venda para vocês. O que mais? Pigeon Panda, Pigeon Panda 8 centímetros, vai lá. Cadê você aqui? Pigeon Panda, Pigeon Panda, Pigeon Panda 8 centímetros por 80 reais, ok? E tem aí, dos Red Malboro, um pouquinho maior, 8, 9 centímetros por 150 reais. Pigeon Panda 6 centímetros, olha lá o peixe, maravilhoso, hein? Lindo peixe. Pigeon Panda 6 centímetros por 50 reais, promoção ZA trabalhando Discos. O que mais? Pigeon Blood, todo marcadinho, hein? Quase Shaker Bird, hein? Temos aqui que passaria fácil para o Shaker Bird. Mas vai lá, Pigeon Blood, 6 centímetros, 50 reais. White Pigeon, lembra que estava lotado esse aquário? Aí, aproveite, vai ficar sem o seu White Pigeon por apenas 70 reais. Na promoção ZA Sabarão Discos, de 70, de 80, de 80 reais por apenas 70 reais. Ó, todo marcado já, ok? O que mais tem aqui? Red Turquesa, Red Turquesa, 50 reais. Também com seus 6 centímetros, por aí. Beleza? White Diamond, White Diamond, na promoção de 100 reais por apenas 80 reais. Estão meio escondidos aqui, tá aqui, ó. Snake Skin Blue, com 7, 8, se brincar um pouco mais, por apenas 120 reais. Olha o formato do peixe, gente. Peixe perfeito, dá uma olhada nisso. Maravilhoso o peixe, hein? Beleza? Blue Diamond Barandiscos. Não falta na Barandiscos Blue Diamond, ó lá. Blue Diamond, olhinho vermelho, você quer? Olha aqui, ó. Blue Diamond Barandiscos, por apenas 70 reais. Vamos lá, o que nós temos aqui? Red White Spotted. Olha lá. Se ele ficasse de lado, né, ia ser muito mais fácil. Complicado mostrar o peixe, viu, né? Quer ver eu morrer, o cara falando assim, ó, me mostra aquele peixe do tal minuto, tal segundo. Putz, cara. O peixe não para. Mas vai lá, Red White Spotted, com 8 centímetros, 7 centímetros, por 150 reais. E eu tenho ele um pouquinho menor, por 80 reais. E tem uns brown perdidos aqui, ó. Estão praticamente vendidos também, por 60 reais. Ok? Blue Turquesa. Blue Turquesa tem para todos os gostos, jeitos, tamanhos aqui. Vamos lá. Blue Turquesa, promoção Zassa Barandiscos, 40 reais. Agora olha esse aquário aqui, dá uma olhada. Está saindo peixe pelo ladrão. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho Red Cover. Red Cover, 8 centímetros, por 220 reais. E tem o Red Cover, aquele que está correndo lá, 6 centímetros, por 160 reais. Tem uns 3 Leopard perdidos aqui. Cadê? Aqui, ó. Leopard Snake Skin. Quanto? Leopard Snake Skin, 6, 7 centímetros, por apenas 180 reais. Beleza? Ó, todo marcadinho. Consegui mostrar as bolinhas do Leopard, graças a Deus. Vai lá. Seja rápido agora, hein, amigão. Esse peixe aqui voa. Apesar de ser, não ser peixe voador. Mas voa, pela beleza que ele tem. Red Diamond. Olha só isso. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele é estriado vermelho, com fundo azulado, né? Então, Red Diamond, 8 centímetros, 220 reais, 6 centímetros, por 160 reais. Show, show, show. Olha só a marcação desse peixe. Olha isso aqui. Todos eles. Não tem aquele que você fala, ah, escolha o mais bonito. Todos eles estão show de bola. Só que, ó. Só tem esses aí, beleza? Então, seja rápido, pra você não ficar sem o seu. Vai lá. Ghost. Ghost, 6, 7 centímetros, por 70 reais. E Cobalt Blue. Cadê? Aqui, Cobalt Blue. Cobalt Blue, azulão, outro aqui, ó. Azulão, por 60 reais. Snake Skin Blue, menorzinho, 6 centímetros, né? 6, 7 centímetros, por 70 reais. E aqui eu vou ter turquês estriado, filhote, né? Por 50 reais. Beleza? Ah, tem Scorpion também. Cadê o Scorpion? Tá aqui, ó. Scorpion por 80 reais. Tá? Scorpion na promoção Barão Discos, 80 reais. Mais. Bom, aqui acho que é só. Vamos lá pros importados? Aproveite, hein? Últimas unidades. Tá acabando. Então, se você não tem o Super Red Malboro importado, aproveite agora pra adquirir seu Super Red Malboro importado por apenas 150 reais. Golden Sunrise, só tem mais três. Amarelinho, amarelinho de tudo. Esse peixe tava 220 reais, tô fechando ele agora por 200 reais. Leopard, ringue leopard. Animal o peixe. Olha que ele tá lá no fundo, ó. Animal. Demais. Demais. Quanto? Apenas 670 reais. Não sei se você se lembra, esse peixe custava 700 e algumas coisas aí, hein? Bulldog Turcoise. Cabano também, ó lá. Olha a altura do peixe. Ô, me falaram que isso aqui é uma deformidade, meu. Desculpa. Não é, querido. Não é, não. Isso aqui é uma variante que foi desenvolvida, viu? Então, você tá com medo de comprar uma deformidade? Não fique, porque... Esse peixe foi desenvolvido e casal de... Bulldog gera Bulldog, tá? Então, não é deformidade, não é nada disso, não. Fechado? Então, vai lá. Tem ainda Bulldog Blue Diamond, 300 e Bulldog Red Turquesa por 300 também. Vai lá. Mais uma leva de Yellow Crystal Albino. Seguiria o Yellow Crystal Albino? Ó, consegui mais umas peças aqui, mais algumas unidades. Então, Albino, Yellow Crystal, por apenas... 300 reais. Pode pôr o camaleão. Tá aí o peixe, ó. Preciso nem falar nada desse peixe, né? Espetáculo. Quanto? 450 reais. Beleza? Red Panda Head Map. Vocês conseguem ver o vermelho desse peixe, né? Não é vermelho, é vinho. Animal o peixe, olha só. E, ó, tá terminando de fechar já, hein? Os que foram ficando aqui já estão quase fechadinhos. Red Panda Head Map. 430 reais com 8 centímetros. Eu tô mentindo, tem bem mais do que isso. Vai lá. Albino Leopard. Duas unidades apenas. Tem ele com 16, 17 centímetros, 1300. E com 7, 8 centímetros, 730 na promoção Barandiscos. Últimas unidades também de Leopard Eluption. Olha como é que estão esses peixes aqui, ó. Ó. Todo marcado. Todo espoteado. Todos. Todo. Todo. Quanto? Leopard Eluption. 7, 8 centímetros. 450 reais. Leopard Head Spotted. 250 reais. Vai lá, ó lá. Leopard Head Spotted. Por 250 reais. Tava 290, você lembra? Então, aproveite a promoção aí, Barandiscos. E Blue Diamond High Body. Tá acabando também, ó. Tem mais 3 unidades. Por apenas 200 reais. Beleza? Então, vamos lá. Sobrando algumas unidades ainda de matrizes. Vai lá. Tem essa... Essa... Snow White. Snow White tá por 400 reais. Pigeon Panda. Por 150 reais. Aqui todo mundo 150, ó. Malboro 150. Cobalt Blue 150. Blue Turquês 150. Ghost 150. Blue White Diamond 150. Outro Blue White Diamond 150. Então, tá aí, ó. Se não adquirir aí a sua matriz por 150 reais, meu. Não deixe passar essa oportunidade. Aproveite e adquira agora a sua matriz. Ok? Temos ainda Leopard Snake Skin. Aqui, que mais? Os filhotes de Red Pigeon. E uma grande novidade aí, que já não é muita novidade, mas pela quantidade sim. Tá? Estamos aí com um bocado de bote a palhaço. Bote a palhaço importada. Quer saber quanto custa a bote a palhaço? Olha só quantas lá no fundo. Elas não param, né? Sabe quanto? Tava 40 reais, né? Olha só isso. Bote a palhaço. 25 reais, meu. É pra comprar, hein? Beleza? Quer mais bote a palhaço? Tem mais bote a palhaço aqui, ó. Ó lá. Dois aquários lotados de bote a palhaço. Então, não tem bote a palhaço aí no seu aquário? Aproveite. Bote a palhaço. 25 reais. Fechado? Coridora. Eu só não sei quem é quem aqui, meu. Mas tem coridora Aldofoi, Albina, Paleatos, Arcoatos, Aeneusvel. Tem coridora pra todo tipo, todo gosto. Do jeito que você quiser, beleza? E ó o precinho. 7, 9, 5, 7, 16, 7 reais. Então, se eu não tem coridora no seu aquário, quem não quer? Esse peixe, ele é importante, viu, no aquário de discos. Ou qualquer outro aquário. Ele é o peixe que vai ajudar na limpeza, meu. Ah, a coridora não come sujeira? Não, ela não come. Mas ela vive cutucando o fundo do aquário, os troncos. E ela acaba tirando aquela sujeirinha que vai auxiliar pra que o filtro faça a função dele, né? De absorver essa sujeira. Ok? Então, é bom ter uma coridorazinha, uma bote, é sempre no seu aquário. Eu montei um aquário aqui, vou mostrar pra vocês como é que ele tá de coridora, de bote. Tá cheio de coisa lá. Eu tenho uma fioteira aqui, mais fioteira aqui. Ó, esse casalzinho também tá vendo, hein? Aproveite aí, ó. Manda até os filhotes juntos. Manda um e-mail pra mim e a gente conversa a respeito. Beleza? Então tá certo. Ração tropical. Meu, fique de olho no nosso site. Vou soltar uma promoção essa semana. Promoção inédita, barandiscos. Ração tropical. Vocês vão comprar pote de 550 gramas. Tá pra chegar pra mim amanhã. Amanhã é dia 15. É, pote de 550 gramas de ração tropical, granulada, mais barato, mais barato, presta atenção, do que 300 gramas de tetra. A tetra que me perdoe, mas vou fazer o que, ó, né? Então tá aí, ó. É, precisou de ração? Tenho ração tropical, tenho ração tetra, tenho ração JBL, tenho ração... O que você precisar pros seus discos, a barandiscos tem, tá? Não vendo só peixe, eu vendo também saúde pros seus animais. Beleza? Então precisando discos buffer, garlic, prime, stress guard, ração tetra, que, meu... E essa promoção Zassa que eu vou fazer a partir de amanhã, fique de olho no site. A partir do dia 15 de fevereiro, vocês entrem no site e dão uma olhadinha nas rações tropical, Principalmente na linha Discos Gran, D50, que tem os potes gigantes, que são de 550 gramas, Pelo preço, ou até menos, vai ser mais barato do que 300 gramas de tetra. Então, gente, não perca a oportunidade de adquirir sua ração tropical e dar mais saúde pra seus peixes. Ó, o que eu falei pra vocês? Lembra do plantadinho que eu tinha montado? Tá começando a ficar bonito esse plantado. Alguns disquinhos aí, já tirei dois casais daqui, é impressionante, né, como é que eles... Quando eles gostam, assim, da qualidade de água, do habitat, do... né, do aquário em si, Como eles se desenvolvem mais rápido e, consequentemente, vão fazer a função deles, Que é a preservação da espécie, né, eles vão procriar. Ok? Então eu coloquei aqui, ó, se a gente conseguir achar as botes agora, que deve ter se escondido. Ó lá, coloquei um monte de rásbora, né, um carduminho de rásbora, que fica bem legal também. E as botes, as palhaças, ó lá. Ó, a aquária tem 300 litros, gente. Coloquei nove botes, exagerei? Exagerei, mas... Que fica legal, fica, né, entendeu? Uma hora se der no saco, eu tiro, mas tudo bem. Então tá bom. Vai lá, querido, precisa de alguma coisa, entre em contato conosco, Acesse nosso site, barandiscos.com.br Mande um e-mail pra barandiscos, arroba gmail.com, né, tire suas dúvidas, peça informações, Ah, quiser saber se a respeito de frete, de como que o seu recomendado vai ser enviado, Pode ligar pra gente também, nosso telefone é o 4305-9300, 4305-9400, E o meu celular, o 83399903, tá? Tudo DDD11, São Paulo, beleza? Então fica de olho aí, www.barandiscos.com.br Fique de olho, clica lá sempre em rações tropical, rações industriais, tem um linkzinho da tropical, Entra lá, clica lá, que você vai encontrar as rações da tropical pelo menor preço do Brasil, Você pode ter certeza, beleza? Precisando de qualquer coisa, tô à disposição, Tem a Fernanda, que é a nossa bióloga também, tá aí à disposição de vocês pra tirar qualquer dúvida que vocês precisarem, E é isso aí, gente. Conto com vocês, aguardo o pedido, Um grande abraço a todo mundo. Fui. Tchau, 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 tchau Obrigado.